Música Para essa dica, a gente vai precisar da capinha velha Que aqui já está amarelada, marronizada já até Nós vamos precisar de papel crepom Uma boa quantidade Aqui a gente está enchendo um pote de sorvete Vamos precisar de uma colher sopa de vinagre E água fervente suficiente para cobrir a nossa capinha Aí o papel crepom aqui a gente está usando um roxo Que está parecendo azul na cama Mas a cor vai depender do seu gosto Se quiser pôr amarelo ou vermelho Ele vai tingir da cor do papel crepom Então o primeiro passo é a gente vai tirar um pouco desse papel crepom aqui Para a capinha do celular ficar bem no meio Vamos fazer tipo um sanduíche com o papel crepom Pessoal, aqui eu estou usando meio rolinho de papel crepom picadinho Eu já deixei ele picado para facilitar Então vamos tirar um pouco aqui É bom colocar um pouco de papel crepom embaixo E outro tanto em cima para não ficar manchada a capinha Vamos colocar primeiro aqui o nosso vinagre O vinagre vai ajudar o papel crepom a soltar a tinta dele E também fixar na capinha E vamos colocar água quente Dá uma mexidinha aqui E vamos mergulhar a nossa capinha É importante que coloque dentro de uma bacia que caiba a capinha Porque ela tem que ficar bem coberta E vamos colocar o restante do nosso papel Tá vendo? A água está bem roxa já A gente vai deixar aqui uma meia hora de molho a capinha Depois a gente tira que daí já vai estar tingido de roxo Então é só aguardar agora Lembrando que a gente está usando aqui um pote de sorvete velho Justamente porque ele pode manchar o pote Então tem que ser alguma coisa que você não vai usar mais Pode ser que não manche? Pode ser que não manche, mas pode ser que manche Ó pessoal, depois de meia hora na água quente A gente deixou a nossa capinha Agora vamos ver o resultado dela Ó lá Ficou mais pro azul do que pro roxo Ó, mas ó Tingiu Melhor o que? 100% Melhor do que tava, ó Melhor do que nada Ó como é que ficou Eu vou enxergar agora ele na água corrente Pra ver se não vai sair a cor, né? Vamos fazer esse teste Ó pessoal, então vamos jogar uma aguinha ali E ela Ficou tingida mesmo, ó Não sai, não é? Olha pessoal, então tá aqui a nossa capinha tingida Ela ficou mais pro azul Mas a gente tentou tingir de roxo Então a hora que você for colocar as cores Tem que se atentar a esse detalhe também Se gostou deixa o like Se inscreva no canal Ative o sininho Deixe os seus comentários Compartilhe com seus amigos Tem vídeo novo toda semana Até a próxima Fui!